doze horas. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Roberto Vitorino. Olá amigo ouvinte, amigo internauta, aqui estamos mais uma vez para apresentar o Clube da Fraternidade e hoje num programa em que eu pretendo conversar com vocês sobre alguns temas que eu considero muito importantes, alguns esclarecimentos porque vocês, nossos ouvintes, você principalmente contribuinte do nosso Clube da Fraternidade, precisa estar bem informado, precisa saber tudo que se passa conosco. Então é uma satisfação estarmos juntos mais uma vez. O nosso programa está indo ao ar neste momento, teremos algumas reprises, mas nós estamos também nos nossos telefones, né? No três três oito meia mil e quatro cento. Se você quiser mandar alguma mensagem, falar conosco, nós estamos nas redes sociais, no nosso WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três e estamos no nosso site rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Então nós pedimos qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, nos falar, liga pra nós, curte as nossas mensagens, curte o nosso programa, compartilha, convide seus amigos. Eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento a todos os contribuintes, todos os nossos companheiros que têm disponibilizado seus recursos para que a gente possa funcionar. Afinal de contas, a rádio fica 24 horas no ar e esses custos são bastante elevados. Mas temos conseguido no aperto, como todos estão, com dificuldades, mas a gente segue em frente. A gente acredita, arregaça a manga e segue em frente. E você, contribuinte, você, companheiro do Clube da Fraternidade, que conhece o nosso trabalho, que ouve a nossa rádio, o que nós pedimos é que realmente divulgue, divulgue para os seus amigos, para os seus parentes, nas casas espíritas, no movimento espírita como um todo, toda oportunidade, fale da rádio. Convide as pessoas para conhecer, entrarem no nosso site, entrar nas nossas redes sociais, de tal maneira que conhecendo, eles vão poder também cooperar conosco, como você já contribui. Em particular, queremos fazer um agradecimento, mais uma vez, ao senhor Alfredo. O senhor Alfredo é um grande benemérito aqui da rádio e nas horas do aperto, ele sempre disponibiliza recursos para que a gente possa continuar. Então, a gente respira e não há palavras de agradecimento suficiente a esses companheiros, que a gente sabe que cada um dá o seu óbulo, né? E alguns que podem dar, um pouquinho mais, como o nosso querido Alfredo, senhor Alfredo, nós só temos a agradecer. Ele escuta a nossa rádio 24 horas e seus familiares e realmente participa efetivamente conosco. E aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, não podem contribuir com recursos econômicos, não há problema nenhum. Ore por nós, isso eu sempre peço. Oração nunca é demais e uma oração na hora certa nos dá força para continuarmos e vencermos os obstáculos. Sem oração, o recurso perde muitas vezes a sua finalidade. Então, ore por nós e fique tranquilo que os recursos chegarão de onde precisam vir. Obrigado a todos vocês. Nós hoje, como eu falei, temos aqui alguns assuntos para tratarmos, mas basicamente eu queria esclarecer e a gente recebe muitas mensagens. Algumas mensagens muito inflamadas, questionadoras, algumas com decisões radicais, a rádio agora é isso, a rádio é aquilo, não vou mais ouvir a rádio, não vou mais contribuir. E isso é um direito de cada um, a pessoa tem liberdade. Mas, geralmente, isso acontece quando, em algumas das nossas, os nossos programas, ao longo da nossa programação, algum apresentador, algum convidado, apresenta algum termo, algum tema um pouco mais polêmico, alguma coisa que precisa um entendimento mais diversificado. E as pessoas, às vezes, tomam partido. Eu penso assim, o outro pensa assado e, com isso, a pessoa, às vezes, fica chateada. E eu gostaria de refletir aqui com vocês algumas coisas sobre o aspecto evangélico, que é muito importante para todos nós. Todas as vezes que a gente tiver dúvida, a gente busca que o evangelho vai trazer a resposta para nós. E nós fomos logo em Paulo. Paulo nos diz o seguinte, examinai tudo, examinai tudo e retende o que for bom. Retende o que for bom. Isso ele colocou na sua carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. Então, é importante que a gente tem que conhecer tudo. Nós não podemos tomar partido sem ouvir. As pessoas têm o direito de se expressar. É claro que nós temos regras, nós temos ética e o bom senso. Tudo isso faz parte. Mas é importante que a gente primeiro escute bem. E se aquilo é bom, fica para nós. E se aquilo não for bom, a gente descarta. E nessa visão, ela não é nova, já praticamente 500 anos antes de Cristo. O Sócrates, o filósofo famoso Sócrates, o pai da filosofia, ele dizia o seguinte, conhecer tudo, selecionar o que é bom, verdadeiro e útil. Então, isso é importante. Cabe aqui um esclarecimento e eu vou ler aqui rapidinho uma passagem famosa, né? Sobre as três peneiras da sabedoria. E o que é a sabedoria? É o uso do conhecimento, da experiência para o bem. Muitas pessoas têm conhecimento, muitas pessoas têm experiência, outras têm as duas, mas não focam no bem. Infelizmente, ainda. Mas um dia todos nós usaremos da sabedoria. Estamos caminhando para lá. Então, conta aqui a parábola que um rapaz procura Sócrates e diz que quer contar algo sobre alguém. E o Sócrates estava lá ocupado e levanta os olhos e pergunta para ele, o que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deve ainda passar pela terceira peneira, a necessidade ou a utilidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Então a gente deve ter essas preocupações na hora que a gente toma conhecimento de qualquer fato. Então, é verdade? É bondade? É útil? Então o Sócrates, ele arremata, né? Se passou pelas três peneiras, conta. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Então o Sócrates nos coloca aqui de uma maneira muito esclarecedora em que ele diz, se realmente passou pelas três peneiras, todos iremos nos beneficiar. Se não, esquece. Enterra, quer dizer, não olha mais para isso, deixa para trás. Com isso, nós vamos estar com uma fofoca a menos, uma intriga a menos, na linguagem nova, um fake news a menos, né? Para envenenar o ambiente, para fomentar discórdia entre irmãos, colegas do planeta, companheiros. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas afirmativas. E eu tenho feito essa recomendação constante aqui na rádio, todos os programadores, todos os locutores, com relação a isso. Então nós devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Se não vai ser verdade, bondade, utilidade, se não vai melhorar o mundo, é melhor a gente se calar. bom, mas ainda assim, se alguma coisa foi veiculada pela rádio e está lhe incomodando, não sofra. Envia para nós a sua mensagem, como eu tenho recebido. Escreva o que você quiser escrever. Fale claramente para nós o sentimento que você teve, o entendimento que você teve, não há problema. Nós vamos ler a sua mensagem, nós vamos procurar entendê-la e vamos tentar esclarecer. Esse é o nosso papel. Aqui no nosso programa, Clube da Fraternidade, nós temos o Respondendo aos Ouvintes, nós temos tantos programas onde a gente pode responder as suas dúvidas, os seus questionamentos. E ainda assim, se não conseguimos responder, mande um e-mail para nós, talvez a gente também possa responder pelo e-mail. Agora, uma coisa é certa, nós estamos nos esforçando para atender a todos, mas as mensagens são muitas. Toda hora chega mensagem nova e a gente realmente tem que adiantar o que for possível, dar algumas prioridades, mas nem sempre a gente consegue responder tudo. Então, nos programas a gente procura dar uma resposta de uma maneira geral para que as pessoas tenham a sua solução. Se ainda assim não ficou satisfeito, manda outra mensagem para nós. Mas não fique chateado se eu não responder ou ninguém da rádio responder diretamente a sua pergunta, mas nós vamos tentar fazer o melhor possível. Esse é o nosso trabalho. Agora, há um entendimento importante também. A nossa rádio é uma rádio comercial, ela é cultural e por uma questão legal, ela não é exclusivamente espírita. Então, nós não podemos ter aqui só programação espírita. A programação espírita, ela é uma prioridade, mas ela não é exclusiva. A rádio, como todas as rádios, ela é concessão de governo, do governo federal. Não é permitido nenhuma comunicação exclusivamente religiosa ou de qualquer outro tipo de categoria. Então, ela tem que abrir espaço para que as outras pessoas falem. Nós temos que ter notícias. Acabamos de ver aqui um jornal maravilhoso. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, eu também não gosto de algumas coisas. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas o nosso esforço é para tentar agradar a maior quantidade de pessoas dentro do que a lei nos obriga. Então, nós temos notícias, nós temos programas educacionais, nós temos entretenimento. Enfim, nós temos tudo que a lei manda e tudo que a comunicação social prevê. Mas também temos um código de ética, que cada pessoa que vem aqui assinou que concorda com o código de ética. E se for necessário, nós vamos aplicar o código de ética. Não tenho dúvida. Nós temos regra de conduta, como eu já disse, para todos os programadores, os apresentadores. Nós temos cuidados ao convidar os nossos entrevistados, os temas abordados. Mas, eventualmente, pode ir ao ar. Algumas questões que eu coloco até entre aspas, algumas opiniões não doutrinárias cristão-espíritas. Às vezes, até antagônica. Mas, convenhamos, é impossível controlar tudo. Ao mesmo tempo, nós temos a liberdade de expressão constitucional. A nossa Constituição, ela não pode ser quebrada. Então, a liberdade de expressão, ela não pode ser cerceada e nem censurada. Então, a gente cumpre a lei, principalmente a Constituição. E se algum companheiro falar alguma coisa aqui que ficar um pouco fora dos nossos padrões, da nossa ética, nós vamos conversar, vamos procurar corrigir, esclarecer. Uma coisa é certa. Nada passa aqui que a gente não procure, corrigir, em um momento adequado, corrigir, acertar os rumos e caminhar dentro dos nossos objetivos. Nós estamos aqui com o Caio ao nosso lado. Como é que estamos aí, Caio, com a nossa rede social? Como é que as pessoas estão? Tem muita mensagem. Oi, Vitorino. Olha só. No nosso Facebook de hoje, a gente está tendo muitos comentários. Pois não? A Célia Santos, ela disse, boa tarde, rapaz Roberto Vitorino. Muita luz, muita paz. Ok. Você pode ir me passando que eu vou olhando, por favor. Ok. Ok. Tá, que ótimo. Célia Godoy, nossa amiga. A Célia está participando, no caso, a Santa Maria Muregalha está participando no nosso Facebook. Que bom. Temos pessoas nos ouvindo e nos acompanhando aqui e nos prestigiando, como sempre. Isso mesmo. Nós agradecemos aí esses contatos e certamente os que virão depois. Estamos nos preparando para receber aí as notícias que vierem, né? Então, aproveitando esse, para a gente respirar um pouquinho, eu já falei na outra semana e vou confirmar agora. No mês de janeiro, nós tivemos mais 26 novos companheiros sendo mantenedores do Clube da Fraternidade. Então, 26 companheiros novos que já entraram para o nosso clube, já estão participando e já estão contribuindo com as nossas preparações, com os nossos recursos para a nossa programação de uma maneira geral. E, dando continuidade aqui, o tempo voa muito mais rápido do que a gente pensa, né? Nós queremos dizer o seguinte, desse comentário todo que nós fizemos, vem a pergunta, o que nós vamos fazer? Nós, eu, ouvinte, o que eu vou fazer? Acabei de ouvir alguma coisa que está me incomodando. Antes de eu mandar a mensagem, eu gostaria que a gente refletisse num artigo muito interessante, que eu fui procurar na internet, e a internet é fantástica, né? E a espiritualidade funciona, que é uma beleza. O tema eu já tinha na cabeça. E na hora que eu abro, o primeiro item que eu abro, de quem é? Não podia ser de outro. Gerson Simões Monteiro. Um artigo publicado no Extra, em 2010, em que ele faz os comentários aqui, que eu gostaria de conversar sobre isso, nesses minutos que nós temos. No artigo, o Gerson, ele avalia aqui a caridade como entendia Jesus. E Jesus diz que não se restringe a esmola material, mas a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse esclarecimento está na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então, Gerson faz o comentário, ser benévolo significa ser uma pessoa do bem. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa portadora de boa índole, incapaz de fazer o mal a quem quer que seja. E é por isso que Jesus falou para a adulta, né? Quem está sem pecados, atire a primeira pedra, né? Quer dizer, no evento com a mulher adulta, os apedrejadores receberam essa colocação de Jesus. E mais tarde ele pergunta à mulher, ninguém te condenou? Todos sumiram, né? Eu também não. Vai e não erres mais. Esse ato de Jesus tem o nome de caridade. Todos nós vamos errar, mas em algum momento nós vamos precisar ser perdoados. A indulgência é uma caridade moral. A pessoa indulgente não vê os defeitos do próximo. Ou se vê, evita falar deles. E o Gerson, ele usava nas palestras, né? E está aqui bem interessante. É um exercício que tenho visto em vários lugares, até nas escolas. Você pega uma folha de papel branco, coloca um pequeno ponto preto e pergunta para as pessoas, o que vocês estão vendo? Dificilmente as pessoas respondem que vira uma folha branca com um pequenino ponto no meio. Pode o próximo ter 94 qualidades. Seria a parte branca. Porém, se tiver um pequenino defeito, um pontinho preto, é ele que espalharemos. E isso é falta de indulgência. Então, nós precisamos exercitar a nossa indulgência. Até mesmo quando um irmão nosso comete um pequeno erro, quando ele fala alguma coisa que pode nos ferir. Mas nós temos que aprender a trabalhar essa nossa indulgência. E não foi à toa que Jesus nos colocou esse chamado BIP, né? O perdão das ofensas é uma caridade difícil de ser praticada. Porque sempre nos achamos com a razão. E sempre foi o outro que nos ofendeu. Então, isso porque nós ainda somos orgulhosos. Ele fez isso comigo, que eu não mereço. Feriu a minha honra. Então, falou uma coisa errada, agora a rádio fala coisas erradas. E tem gente também que vai para o outro extremo. Tudo que a gente fala na rádio é verdade. Gente, passa na peneira. Nós somos seres humanos. Nós também erramos. Agora, passando pela peneira. Nas três peneiras. É verdade? Ótimo. Vamos aplicar. Ah, houve uma falha, houve um erro. Vamos ter indulgência. Manda para nós a sua proposta. Como é que a gente poderia corrigir? A gente precisa corrigir. Quando nós estivermos, então, o gesto concluir, emocionalmente em perigo, lembremos de ouvir o bip da caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Isso é Jesus que nos coloca. Então, nós precisamos fazer esse exercício. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer opinião, citação que for ao ar, que lhe chocar, que lhe incomodar, nós pedimos, nos informa imediatamente para que a gente tome as providências necessárias. Nós primamos pela ética, pela lei, sempre. Nós temos todo o cuidado para que não haja falhas. Mas, como todos os seres humanos, as falhas podem acontecer. Então, tenho certeza. Jesus nos ensinou a não julgar, mas também o sim, sim, não, não. Tem hora que a gente tem que dizer sim, tem hora que a gente tem que dizer não. Então, nós estamos todos aqui trabalhando para levar esclarecimento, consolo e esperança para todos. Esse é o nosso objetivo. Como eu já disse, nem Jesus conseguiu unanimidade. Nós não queremos unanimidade. Mas nós temos um compromisso de levar a verdade, levar o esclarecimento, consolar as pessoas que estão tristes, que estão equivocadas, que precisam realmente do nosso carinho, da nossa atenção, e levar esperança, que sem esperança não se realiza mais nada. Então, gente, estamos juntos, sempre, à disposição de todos, prestigie a nossa programação, participe, divulgue. E, encerrando, o nosso patrono, Paulo de Tarso, ele nos pede para continuar a divulgação do Evangelho, mas, principalmente, colocá-lo na prática, vivenciá-lo. Não é fácil. A nossa transformação moral, ela é muito difícil. Mas, pouco a pouco, a gente vai conseguindo, e a gente vai se melhorando, e as nossas instituições vão se melhorando, e a nossa sociedade melhora como um todo. Então, a sociedade humana, hoje, ela precisa, realmente, se melhorar em muitos aspectos. E, se nós queremos viver o mundo de regeneração, a responsabilidade é nossa, que a gente continue em frente. Então, vamos colocar em prática o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, e nós, aqui na rádio, estamos à disposição de todos. Saúde, paz, um grande abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade e proco-cortem. Clube da Fraternidade e proco-cortem. Clube da Fraternidade e proco-cortem. Obrigado.